Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Suporte para celular de plástico com adesivo. Não precisa furar a parede, basta colar. É um ótimo apoio para colocar o seu celular quando for carregá-lo. Para utilizá-lo isso retirar a película e colar no local de sua preferência. O adesivo é bastante resistente e de longa duração. Por R$ 3,95. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Registro. Registro. Tchau, tchau. 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 Tchau.